Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite de ontem, domingo, o Piauí registrou 432 novos casos de pacientes infectados pela Covid-19 e 25 mortes pela doença nas últimas 24 horas. No total, o Piauí tem 26.511 casos confirmados e 809 mortes em decorrência do novo coronavírus. O número de cidades piauienses atingidas pela pandemia chegou a 212, o que representa 94,64% dos municípios. Dos leitos existentes na rede de saúde do Estado para atendimento à Covid-19, há 909 ocupados, sendo 557 leitos clínicos, 330 UTIs e 22 leitos de estabilização. As altas acumuladas já são 1.211. Em Picos, o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, já são 793 casos do novo coronavírus confirmados. A cidade soma 14 óbitos e 219 pessoas recuperadas. No gráfico de detalhamento epidemiológico da cidade, os dados apontam os bairros Junco, São José e Centro como epicentros da doença em Picos. Mulheres são a maior parcela infectada da população, representando 52,8% em relação aos homens, que somam 47,2% dos casos confirmados. As faixas etárias com maior incidência da Covid-19 variam de 30 a 39 anos. O Hospital Regional Justino Luz também divulgou seu boletim e mostra que na UTI Covid estão internados 5 pacientes e na enfermaria 13. Já são 27 óbitos por Covid-19 no regional em Picos. E 61 pessoas que tiveram a doença receberam alta.